Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Porque aqui comigo tá tudo numa nice. Muito bem, vamos lá pra nossa próxima aula, bora lá? Muito bem, então olha lá, flores crescendo aí, ó, agora veio umas folhagens diferentes também. Então vamos pra nossa próxima aula, que a gente vai, né, vamos ver o que vai tornar, né, o que vai acontecer aqui nesse nosso cenário. Vamos lá, gente, ó, então lembra que nessa aula, nessa unidade, né, estamos quase terminando a unidade e a gente tá falando sobre transportations, sobre meios de transporte, né? Então vamos lá, ó, no comecinho, então, na nossa primeira pocket store, a gente vê, né, os nossos amiguinhos ali no parque com um monte de brinquedos de, né, de meio de transportes e eles tiveram a ideia, a Kemi teve a ideia de quem que chega mais rápido ali no, na árvore, né, e todo mundo começa a escolher o seu brinquedo, né? O Tom, ele já pega o airplane, ele pega o avião, que ele acha que vai mais rápido. A Kemi, por sua vez, ela pega o que? Um helicóptero, né, ela pega um helicóptero ali pra participar da corrida. O Luke, ele já escolhe o que? Motorbike, ele escolhe uma motocicleta pra ir junto nessa corrida super divertida. A Iva entra no meio e ela entra no meio pegando boat, pegando um barco, né, olha lá, ela escolhendo ali um barco pra participar da corrida. Muito bem, então cada um tá escolhendo um diferente, né? A Lily chega lá, ó, a Lily chega lá e escolhe um train, ela escolhe um trem, né, que a gente até fez de material reciclável aqui, né, então ela escolhe um train. Muito bem, olha lá, e dessa vez aqui, ó, né, quem ganha é o Jimmy, né, o Jimmy ganha essa corrida e todo mundo acha que ele escolheu um car, que ele escolheu um carro, mas, na verdade, ele fala que ele foi on foot, que ele foi a pé, ele fala lá, ó, eu fui a pé, não usei nada, né, e todo mundo fica impressionado, fala assim, meu Deus, cara, como assim você veio a pé aqui e você passou todo mundo na frente, né? Aqui me diz que ir on foot, às vezes é mais rápido mesmo, né, às vezes é mais rápido ir a pé do que qualquer outro tipo de meio de transporte. Por que será, né? Vocês concordam com ela? Ela explica que indo on foot, você evita o traffic jam, ou seja, você evita o trânsito, né, ó, traffic jam, você evita o trânsito, engarrafamento, né, congestionamento dos cars, e assim até chega mais rápido. Vocês já tinham pensado nisso? Ficar parado no traffic jam não é muito legal, né? Muito bem, além de poluir o meio ambiente, né, porque ficar ali no carro fica poluindo o meio ambiente. E a minha ideia pra vocês, o meu desafio de hoje, é vocês me mostrarem três meios de transportes, lá na agenda pode escrever, três meios de transporte que não poluem o meio ambiente, certo? A gente já viu alguns aqui nessa aula, mas eu quero saber quais são os meios de transporte que não poluem o meio ambiente, certo? Me mandem lá na agenda que eu quero dar uma olhada, ok? Então agora a gente já finalizou o pocket store dessa unidade, certo? A gente tem só mais uma aula dessa unidade aí, e depois a gente vai pra unidade número 11, gente, número 11 já. Meu Deus, é muita coisa, né? Muito bem, gente, então agora eu vou deixar a música linkada aqui, certo? E o meu outro desafio pra vocês aí é que nessa nossa floresta, nesse nosso jardim aqui, apareceu mais um animal, certo? Eu quero saber que animal é esse aí. Dá uma olhada lá na agenda, me manda lá na agenda que animal é esse aí. Apareceu um por conta dessa, né, dessa natureza aí que eu tô criando, ok? Muito bem, gente, então me manda lá na agenda também. É isso, então um beijo, um queijo e tchau! A gente se vê na próxima aula! A plane that can get to the sky You can fly, you can fly You can fly In the sky so high How, how, how do you get there? How do you get there? How, how, how do you get there? How do you get there? There is a bus There is a bus A bus with many seats You can ride, you can ride With a bus on the streets There is a boat, there is a boat You don't need a road You can row, you can row In the river with a boat How, how, how do you get there? How, how, how do you get there? How do you get there? How do you get there?